Oi, oi pessoal, como é que vocês estão? Semana passada a gente não conseguiu trazer o nosso podcast, mas essa semana a gente vai trazer sobre um assunto super importante, então a gente ficou fazendo essa semana inteira um podcast especial para vocês, que é sobre o ciclo do nitrogênio. Então, se vocês não têm muito conhecimento sobre esse ciclo ou sabe só aquele basiquinho, a gente vai estar aqui para ajudar vocês a saberem um pouquinho mais sobre diversos assuntos dentro desse ciclo super importante. Então, aqui quem fala é a Gabriela. Oi, gente, aqui é a Lívia. E eu sou o Tiago. Bom, pessoal, então, como eu já falei anteriormente, a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio e os feitos do nitrogênio reativo no ambiente. Então, vamos lá para mais uma aventura e informativa aqui dentro desse podcast. Então, pessoal, o ciclo do nitrogênio é um processo vital que ocorre na natureza, garantindo a circulação desse elemento essencial nos ambientes físicos e nos seres vivos. Vamos olhar as etapas desse ciclo. Então, vamos lá. Primeira etapa, fixação do nitrogênio. Nessa etapa, o nitrogênio gasoso, que é o N2, presente na atmosfera, é convertido em formas utilizáveis por organismos vivos, como bactérias, como as do gênero risóbium, que desempenham um papel crucial na fixação do nitrogênio. Elas vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, como feijão, ervilha e soja. Tem também a amonização, que é a decomposição da matéria orgânica, resultando na formação de íons amônio, NH4+. Essa etapa é fundamental para disponibilizar o nitrogênio para os vegetais. Já tem a nitrificação, que ocorre em duas etapas. Primeira etapa é a nitratação, que é a bactéria que converte os íons amônio em nitritos, que é o NO2, negativo, e a nitração, que são outras bactérias que transformam nitritos em nitratos, o NO3-. Essas plantas podem absorver esses nitratos para sintetizar proteínas e ácidos nucleicos. Já a desnitrificação, são bactérias desnitrificantes que convertem o nitrato em gás nitrogênio, o NO2, liberando de volta para a atmosfera. Em resumo, o ciclo do nitrogênio garante que esse elemento circule entre o ambiente e os seres vivos, permitindo sua reutilização por diferentes organismos. Falando agora um pouco sobre algumas características peculiares no nitrogênio, este elemento é limitante para a vida no planeta. Mas por que? Já que existe uma fixação biológica de nitrogênio. A fixação biológica de nitrogênio tem um alto custo energético, cerca de 16 ATPs. Portanto, a fixação usa muito P, que é limitante nos trópicos, onde a maioria dessa fixação ocorre. Além disso, é mediado por um micro-organismo. Deste modo, é um ciclo rápido. O nitrogênio reativo tem impactos significativos no ambiente, abrangendo várias áreas. Vamos explorar esses efeitos de maneira completa. A formação de aerosóis atmosféricos. O aumento das emissões de gases de nitrogênio reativo provenientes de fontes antropogênicas tem sido apontado como responsável por desencadear uma série de problemas ambientais em escala local, regional e até em escala global. Entre as muitas consequências associadas ao excesso de nitrogênio reativo no ambiente, destaca-se o aumento de formação de aerosóis atmosféricos. Esses aerosóis afetam a qualidade do ar, a visibilidade e a saúde humana. Força raditiva e mudanças climáticas. O aumento da carga de aerosóis na atmosfera tem implicações no forçamento radiativo no planeta. Os aerosóis podem refletir ou absorver a radiação solar, afetando o balanço energético na Terra. Além disso, o nitrogênio reativo contribui para a formação de óxido nitroso. Um gás de efeito estufa ainda mais prejudicial ao aquecimento global do que o metano, o dióxido de carbono. Outra questão é a eutrofização e biodiversidade. O excesso de nitrogênio disponível tem efeitos deletérios no ecossistema. Pode acelerar processos de eutrofização em ambientes aquáticos, levando ao crescimento excessivo de algas e à deterioração de qualidade da água. Além disso, pode resultar na diminuição na biodiversidade de espécies. O uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados na agricultura contribui para o excesso de nitrogênio no solo. Isso pode afetar negativamente o crescimento das plantas e a qualidade do solo, além de causar perda da biodiversidade em ecossistemas agrícolas. Impactando um pouco na saúde humana, a exposição prolongada a poluentes relacionados ao nitrogênio reativo pode ter implicações na saúde humana. Correlações entre a concentração de material particulado fino, que é o PM2,5, e taxa de mortalidade, incluindo a COVID-19, têm sido estudadas. Em resumo de tudo que a gente falou, é crucial entender os efeitos do nitrogênio reativo no ambiente para tomar decisões normativas e buscar soluções sustentáveis para mitigar seus impactos.